Capítulo 8 O Norte Manufatureiro O hábito de fabricar esses panos grosseiros, de lã ou mistos de lã e linho, na própria família, está espalhado em toda a cidade de Providência. Em quase todas as casas, há uma quantidade suficiente para o uso da família, sem a menor intenção de mandar qualquer quantidade para vender no mercado, pois toda a casa está sempre cheia de crianças, que são postas a trabalhar, assim que conseguem fiar e cardar. E como toda a família tem um tear, os tecelões ambulantes que viajam através de todo o país dão um toque final ao trabalho. O governador Moore disse isso a respeito de Nova York em 12 de janeiro de 1767. Isso que ele mencionou se dava também nas outras colônias do Norte. Desde as primeiras colonizações até bem depois da Revolução, a maioria das roupas usadas pelos americanos era fiada em casa. Mas, como ele acentua, era feita para o uso da família e não para ser enviada ao mercado. Da mesma forma, muitos dos outros produtos, como sabão, velas, mobília, artigos de couro e pólvora, ou eram feitos em casa, ou por artesãos locais, para os vizinhos de muito perto. A manufatura, no sentido mais amplo, de fazer coisas em grande quantidade para vender aos outros ou exportar, ainda não se tinha desenvolvido aí. Nas colônias do sul, praticamente não se manufaturava nada. Os sulistas achavam mais produtivo empregar a mão de obra de que dispunham a produzir arroz e fumo, e nem mesmo se davam ao trabalho de pensar em ter indústrias domésticas. O que Beverly disse a respeito da Virgínia também se aplicava às outras colônias do sul. Tem roupas de todo tipo vindas da Inglaterra. Embora o país esteja inundado de madeiras, fazem vir da Inglaterra os objetos feitos de madeira. Os armários, cadeiras, mesas, banquinhos, baús, caixas, carrocinhas e outros artigos, e até mesmo as tigelas e vassouras. Tanto o norte como o sul importavam da Europa ferramentas finas, vidraria bonita, sedas e brocados atraentes, qualquer tipo de produto de luxo. Mesmo depois da guerra de independência, os Estados Unidos eram, de um modo geral, o que a Inglaterra queria que fossem. Um país que trocava matéria-prima pelos artigos manufaturados de outras nações. A maior parte da mão de obra era absorvida pela agricultura e fabricação de navios. Apenas uma pequena parcela se dedicava ao fabrico de objetos domésticos. A Inglaterra, por outro lado, há muito tempo se voltara para a manufatura de exportação. Como convém a pátria de origem de um grande império, ela era o centro que fornecia objetos manufaturados para suas colônias. Quando a Revolução Industrial se deu na Inglaterra, ela viu uma ótima oportunidade para fortalecer sua posição de país manufatureiro por excelência. A invenção de novas máquinas deu-lhe grande vantagem sobre os outros países se conseguisse que ninguém descobrisse os planos delas em outro lugar. Podemos imaginar com que ciúme escondia o seu segredo. De 1765 a 1789 foram aprovadas pelo parlamento várias leis severas. As novas máquinas e os planos ou modelos delas não poderiam ser exportadas para nenhum país. Os artesãos experimentados que trabalhavam com essas máquinas não podiam sair da Inglaterra sob pena de pagar pesada multa e sofrer prisão. Somente a Inglaterra poderia se beneficiar com a nova maquinaria. A Inglaterra ia ser a oficina do mundo. Mas havia um sinal nesse plano bem organizado. Peças de máquinas eram contrabandeadas e os operários se esgueiravam para fora do país sem serem notados. O parlamento logo descobriu que se podia proibir um homem de levar para fora do país o desenho de uma máquina em seu bolso não podia fazer nada para evitar que um homem fizesse o mesmo, levando os planos em sua cabeça. Em 1789, veio para os Estados Unidos, secretamente, Samuel Slater, que havia sido operário nas fábricas inglesas. Devava consigo planos de máquinas novas, na cabeça. Em Pawtucket, Rhode Island, ele montou o primeiro conjunto completo para fiar linha, segundo o plano Erkwright. As máquinas, ele as construía e desenhava de memória. A revolução tinha sido trazida para a América. Mas é raro os homens fazerem grandes alterações, até que sejam forçados a isso. Sempre tendemos a nos agarrar a tudo que seja agradável e produtivo, enquanto continuar assim. Em 1800, 11 anos após a primeira fiação de Slater, havia apenas oito fábricas de algodão em todo o país. A manufatura ainda não se espalhara. Por quê? Principalmente porque podiam ser importados artigos mais baratos que os que eram fabricados no país. E também porque a agricultura e a construção de navios eram mais proveitosas que nunca. Tomemos a história do navio Betsy, por exemplo. Em 1797, esse barco de menos de 100 toneladas foi levado a navegar ao redor do mundo por uma tripulação de 100 rapazes, dos quais o mais velho tinha 28 anos. Juntos tinham feito 8 mil dólares. Chegaram em casa com um lucro de 120 mil dólares. Para que iriam manufaturar artigos? Em 1793, estourou a guerra entre Inglaterra e a França. E logo, praticamente todos os países a oeste da Europa estavam tomando parte na luta. Era uma grande oportunidade para os fazendeiros e comerciantes americanos. E eles a aproveitaram. Enquanto as grandes nações comerciais estavam lutando entre si pelo direito de transporte em redor do mundo, a América saiu carregando o osso pelo qual elas brigavam. Os navios americanos, com os porões lotados de produtos de panificação, carne e outros suprimentos, corriam para lá e para cá através do oceano. Os lucros eram enormes. As nações em luta pagavam prontamente os preços fantásticos pelo grão, carne, algodão, lã e qualquer outra matéria-prima. A farinha subiu de 5 dólares e 41 para 9 dólares e 12 a barrica. Para que fazer os próprios artigos se a produção das fazendas alcançava preços tão altos e os barcos voltavam carregados de objetos manufaturados e baratos? Continuou-se a dar atenção à agricultura e ao comércio e gostava-se disso. O transporte em navios americanos subiu espantosamente de 202 mil toneladas em 1789 para 1 milhão 425 mil toneladas em 1810 e cada uma dessas toneladas tinha sido produzida pelos Estados Unidos. Era uma idade do ouro, mas terminou lá por 1808. A Inglaterra dera ordens para que nenhum navio neutro pudesse comerciar com a França e seus aliados. E a França deu ordens para que nenhum navio neutro pudesse comerciar com a Inglaterra e seus aliados. Os navios americanos tentaram romper o bloqueio, mas isso era perigoso. Cerca de 1.600 navios americanos foram capturados. Thomas Jefferson, então presidente dos Estados Unidos, aconselhou o Congresso a passar um embargo que era um plano para fazer tanto a Inglaterra como a França desistirem do bloqueio. Nenhum navio dos Estados Unidos partiria para qualquer parte do estrangeiro. A ideia era que, sem os suprimentos, as nações que guerreavam, pereceriam. Foi tentada a ideia. A Europa foi privada dos gêneros americanos, mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos ficaram privados dos gêneros europeus. Mais tarde, quando houve a guerra com a Inglaterra, 1812 a 1814, o comércio estrangeiro quase que tinha sido inteiramente destruído. De 1808 a 1814, a importação de artigos manufaturados foi caindo cada vez mais. Agora, seria preciso aprender a fazer objetos na América mesmo. Ora, os comerciantes cujos navios estavam preguiçosamente ancorados nas baías e enfrentavam o problema de empregar o dinheiro extra que haviam ganho. O que fazer com o dinheiro em excesso é sempre um problema para os que têm dinheiro. Poderiam depositá-lo num banco e retirar os juros regularmente, ou podiam se arriscar e tentar a manufatura. O embarque em navios, por enquanto, era um negócio morto. A manufatura era nova, mas parecia prometer bons resultados. As fábricas teriam que suprir o país com gêneros que antigamente vinham da Inglaterra e do resto da Europa, isolados agora pela guerra. Parecia uma oportunidade de obter grandes lucros, e alguns comerciantes deram esse pulo no escuro. Pegaram o capital que tinham acumulado negociando e o empregaram em fábricas e maquinaria. As fiações brotaram como por mágica. Estabelecimentos para a manufatura de artigos de algodão, roupas de lã, ferro, vidro, cerâmica e outros apareceram como cogumelos. Foi neste período que o sistema de manufatura em fábricas se estabeleceu pela primeira vez nos Estados Unidos. Apareceu primeiro na Nova Inglaterra e nos estados do Atlântico Central, porque aí os futuros industriais encontravam o material de que precisavam. Energia para tocar as máquinas? Bem na porta dos fundos, por assim dizer. A energia hidráulica estava à disposição nos rios pequenos e grandes, com suas inúmeras cataratas e forte correnteza. Nos rios que fluíam, podiam-se ver motores para as máquinas. Baías boas para receber a matéria-prima e despachar os artigos prontos era o que não faltava na Nova Inglaterra e nos estados do Atlântico Central. Estradas ou canais para o oeste, que crescia, onde se precisava tanto de artigos manufaturados? Nessa mesma época, nessas regiões, estavam sendo construídos canais, pontes e troncos de estradas, como nunca havia sido feito antes. Proximidade de cidades grandes, cuja população densa trouxesse tanto o mercado para comprar, como mão de obra? As maiores cidades da época ficavam na Nova Inglaterra e nos estados do Atlântico Central. Tudo isso explicava por que a região noroeste era exatamente o lugar escolhido por muitos dos industriais principiantes. Os que vieram depois, naturalmente, também iam para lá, principalmente quando começou a procura de carvão e ferro, pois ambos os materiais eram abundantes nessa região. Portanto, para Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut é que foram as fábricas de lã e algodão, fábricas de armas de fogo, relógios de parede e de pulso, etc. Para Pennsylvania, Nova York, Nova Jersey, foram os fornos para a fabricação de ferro, as tecelagens de seda, as fábricas de sapatos, chapéus, pregos, botões e uma multidão de outras coisas. A Revolução Industrial tinha se implantado na América. Muitas pessoas bem avisadas tinham escrito que a manufatura em larga escala não podia vir para a América enquanto houvesse abundância de terra boa que podia ser comprada com pouco dinheiro. Este era o ponto de vista de Benjamin Franklin, que em 1760 escreveu As manufaturas fundamentam-se na pobreza. É o grande número de pobres sem terras num país que tem de trabalhar para os outros em troca de salário miserável ou então morrer, que torna possível aos promotores de indústrias manufaturar produtos. Mas nenhum homem que possa ter seu próprio pedaço de terra suficiente para sustentar toda a família através de seu trabalho é suficientemente pobre para ser um operário e trabalhar para um patrão. Assim, enquanto houver terra suficiente na América para o nosso povo, não poderá haver manufaturas de qualquer vulto. Esse argumento parece razoável, mas Franklin estava enganado em parte. Onde? Por que não previu a revolução industrial? As máquinas de cardar, fiar e tecer eram todas tão simples de manejar que os únicos adultos que eram necessários nas fábricas eram os supervisores e os mecânicos para consertos. Almir e Brown, que iniciaram em 1791 com nove crianças, em 1801 empregavam mais de cem entre as idades de quatro e dez anos. Não podiam deixar as crianças sem pelo menos um adulto presente e assim punham toda a maquinaria em uma só sala necessitando de um só supervisor. As crianças, então, eram a única saída para a dificuldade de mão de obra. Harriet Martineau, viajante inglesa que passou pela América em 1834 a 1836, menciona uma carta. Não é costume na América que as mulheres, exceto as escravas, trabalhem fora de casa. Já mencionei que os rapazes da Nova Inglaterra emigram em grande quantidade para o Oeste, deixando uma superpopulação de mulheres cujo número nunca consegui saber. É bastante revelar que há mais mulheres que homens em seis a nove estados da União. Temos motivos para pensar que havia muito sofrimento em silêncio antes do aparecimento das fábricas e que estas constituíram uma fonte de renda bem recebida por alguns milhares de moças. As mulheres foram atrás das rodas de fiar e dos teares de casa para a fábrica. Gradualmente entraram em outras indústrias também. Por volta de 1860, as mulheres trabalhavam em cem ofícios diferentes. O emprego de mulheres e crianças não começou nesse país. Começou na Inglaterra onde eram empregadas nas fábricas principalmente porque seus salários eram baixos mais que os dos homens. Também na América eram empregadas por esse mesmo motivo. Mas ainda mais porque o trabalho dos homens era difícil de obter. Alexander Hamilton o primeiro secretário da fazenda dos Estados Unidos no seu relatório sobre as manufaturas tinha defendido o estabelecimento de fábricas porque isso daria trabalho às mulheres e às crianças. Dizia Deve-se notar em especial que em geral as mulheres e crianças tornam-se mais úteis e estas últimas com mais facilidade nas fábricas do que em outro lugar qualquer. Do número de pessoas empregadas nas fábricas de algodão da Grã-Bretanha calcula-se que quase sete oitavos são mulheres e crianças das quais as mais numerosas são as crianças e muitas delas de terra e idade. Os leitores do Massachusetts Spy nas décadas de 1820 e 1830 estavam acostumadas com os anúncios de precisa-se auxiliar colocados pelas fábricas de algodão que geralmente preferiam famílias de cinco ou seis crianças cada uma. O tipo de mão de obra em família era muito usado nas fábricas da Nova Inglaterra. Cada membro da família acima de sete ou oito anos trabalhava na fábrica. Os operários de Slater em 1816 eram típicos da fábrica de famílias. Compunha-se de uma família com oito membros trabalhando, uma família com sete membros trabalhando, duas famílias com cinco membros trabalhando cada, quatro famílias com quatro membros trabalhando cada, cinco famílias com três membros trabalhando cada, oito homens solteiros, quatro mulheres solteiras. As casas de cômodos que essas famílias ocupavam nas cidades manufatureiras muitas vezes eram de propriedade da companhia ou do proprietário que dirigia a fábrica. Outros industriais preferiam o sistema de pensões apenas para moças solteiras. Uma pessoa que visitou os Estados Unidos em 1836 nos fala sobre isso. As companhias manufatureiras supervisionam com o maior cuidado essas moças. Eu já disse que há 12 anos atrás Lowell não existia, mas quando as manufaturas se estabeleceram também foi preciso providenciar alojamentos para os operários e cada companhia construía com essa finalidade um grupo de casas situadas dentro dos limites da fábrica para serem usados exclusivamente como pensões. Aqui ficam sob os cuidados da governanta da casa que é paga pela companhia a razão de um dólar e um quarto por semana isto é de um terço a metade dos salários para cada pensionista sendo este pagamento tirado do salário semanal das moças. Essas governantas que geralmente são viúvas são responsáveis individualmente pela conduta das pensionistas. cada companhia tem seus regulamentos os da companhia Lawrence são em 12 de maio de 1833 artigo 2º todos os espíritos ardentes são proibidos dentro da companhia exceto quando prescritos por um médico todos os jogos de azar e as cartas são proibidos dentro dos limites da fábrica e nas pensões artigo 13º prescreve que toda operária empregada pela companhia deverá morar numa das pensões de propriedade da fábrica participar regularmente dos ofícios divinos e observar estritamente o descanso dominical artigo 14 todas as portas deverão ser fechadas às 10 horas à medida que novas fábricas se abriam havia a falta de operários que Franklin previra mesmo as moças eram difíceis de contratar os industriais mandavam agentes para o campo para arrebanhar moças da fazenda que quisessem vir para a cidade trabalhar nas fábricas os agentes recebiam tanto por cabeça para cada moça que trouxessem a voz da indústria de Lowell em 2 de janeiro de 1846 queixava-se dos métodos usados por esses agentes observando uma carroça preta baixa e comprida passando pela rua com um aspecto singular perguntamos o que seria e fomos informados que era o que chamamos transporte de escravos essa carroça fez viagens regulares ao norte do estado fazendo cruzeiros em Vermont e New Hampshire com um comandante cujo coração deve ser tão negro quanto seu tráfico e que recebe um dólar por cabeça sobre todos os que entrega no mercado e mais um pouco em proporção à distância se os traz de tão longe que não podem mais voltar com tanta facilidade isto feito hasteando uma bandeira falsa e fazendo crer às moças que elas podem manejar mais máquinas do que é possível que o trabalho é muito limpo que o salário é tão alto que podem vestir seda e passar metade do tempo lendo e é verdade isso? deixem essas moças que foram enganadas responderem por nós ainda havia um outro método pelo qual os americanos compensavam a falta de operários não conseguindo que os trabalhadores fizessem o serviço inventavam máquinas que fizessem tudo por eles as máquinas estavam sendo inventadas em toda parte mas os dispositivos para economizar tempo e trabalho inventado pelos Youngs eram tantos e tão engenhosos que toda a Europa se voltou para eles Whitworth e Wallace disseram em seus relatórios oficiais ao governo britânico em 1854 dois pontos é uma coisa a favor do inventor americano que ele é capaz de enfrentar as necessidades de cada caso e compensar a falta de mãos que hoje em dia são tão difíceis de empregar exemplo disso temos na máquina de fabricar sacas de grãos sem costura o tear que as fabrica é um perfeito automato pois começa a fabricação segue todo o processo sozinho até o trabalho ficar completo outro exemplo curioso dessa ação automática temos na manufatura de grampos para cabelos femininos em Waterbury esses grampos são fabricados a razão de 180 por minuto lembramos ao leitor também a máquina automática para colocar pés nos botões essa operação é feita a média de 200 por minuto e o único cuidado requerido é o de uma pessoa que alimenta a máquina com o corpo do botão e os arames é suficiente lembrar os melhoramentos efetuados nas máquinas de fiação em que um homem pode tomar conta de um fuso mecânico contendo 1.088 carretéis cada um enrolando 3 meadas assim são 3.264 meadas por dia portanto comparando-se isto com o trabalho do mais hábil dos fiadores do industão o operário americano pode fazer o trabalho de 3 mil homens muitas indústrias foram revolucionadas completamente pelo grande número de dispositivos que economizavam tempo imaginados durante o período de 1790 a 1860 havia algumas invenções muito importantes que mudavam todo o método de trabalho e também uma infinidade de pequenas engenhocas que eram incluídas nas máquinas para melhorar o trabalho os arquivos do escritório de patentes dos Estados Unidos mostram o que acontecia então durante 20 anos de 1790 a 1810 expedia em média 77 patentes por ano entre 1850 em 1860 o número pulou para 2300 por ano em 1812 quando o Haley Whitney obteve um contrato com o governo dos Estados Unidos para a manufatura de 10 mil mosquetes já tinha acertado com o processo de eliminar a necessidade de trabalhadores especializados e ao mesmo tempo de apressar a produção era o plano de peças intercambiáveis que hoje conhecemos tão bem Whitney disse que ia fazer as mesmas peças de várias armas como por exemplo os gatilhos tão parecidas umas com as outras quanto as sucessivas impressões de um molde de gravação sabemos através das viagens na Nova Inglaterra e Nova York que Whitney fez o que planejara nessa fábrica de Eli Whitney em New Haven com os mosquetes são fabricados de um modo que julgo singular são usadas máquinas para matelar cortar perfurar lixar polir e etc as medidas e a posição relativa das diferentes partes do gatilho são rigorosamente iguais os parafusos molas e outros componentes são feitos tão parecidos uns aos outros que podem ser transferidos de um gatilho para outro e ajustados sem nenhuma alteração material assim com o trabalho das mulheres e crianças dos homens no intervalo das colheitas com a ajuda de inúmeras invenções nas máquinas iniciou-se no noroeste dos Estados Unidos a manufatura com o grande fluxo de imigrantes depois de 1820 as fábricas começaram a se solidificar o operário imigrante possibilitou o crescimento da fabricação em uma escala nunca imaginada havia certas indústrias pesadas em que jamais poderia ser utilizado o trabalho de uma mulher ou criança era necessário o trabalho masculino e os imigrantes começaram a fornecê-lo lá por 1860 21% da população tanto em Massachusetts como em Rhode Island era de estrangeiros os empregos das fábricas esperavam por eles nem mesmo tinha o navio acabado de atracar eles precisavam dos empregos e os empregos precisavam deles se qualquer desses trabalhadores tivesse trabalhado antes nas fábricas inglesas iria ter uma surpresa agradável quanto as condições de trabalho na Inglaterra sempre houvera muita mão de obra de modo que desde o começo os operários recebiam salários de fome trabalhando muitas horas em estabelecimentos de instalações precárias na América havia sempre falta de mão de obra e os trabalhadores recebiam altos salários para que fossem atraídos a se empregar nas fábricas os operários masculinos recebiam em média de 83 centavos a um dólar por dia as operárias de dois a dois dólares e meio por semana as crianças de um e meio a dois dólares por semana esses salários eram cerca de um terço a metade mais altos que os que vigoravam na Inglaterra mas embora as condições fossem melhores que na Inglaterra não era bem um paraíso para o operário durante muito tempo pelo menos No começo da década de 1800 nas fábricas textas da Nova Inglaterra o trabalho começava às cinco da manhã e terminava às sete e meia da noite às oito horas da manhã havia meia hora para tomar o café e ao meio dia outra meia hora para o jantar esse era o horário para todos os operários fossem homens mulheres ou crianças frequentemente tentava-se enganar os trabalhadores um método muito comum era pagar apenas uma parte do salário em dinheiro e a outra em vales que serviam para fazer compras apenas nas lojas de propriedade do dono da fábrica ou companhia outro que estava no fato de que muitas vezes o preço das mercadorias oferecidas nessas lojas era muito mais alto que nas lojas comuns e assim mesmo os operários tinham que comprar lá outro método escuso e muito usado era o de segurar o pagamento do operário isto é ele trabalhava um mês e recebia só o que lhe deviam por duas semanas sempre estavam lhe devendo duas semanas assim os operários ficavam dependendo mais das fábricas e não podiam sair na companhia antes para trabalhar nas fábricas as condições pioraram muito se os operários eram fáceis de encontrar os proprietários podiam se transformar em tiranos quando usavam de seu poder podiam obrigar as pessoas que precisavam dos empregos oferecidos a fazer exatamente o que eles mandavam em 1851 no portão de uma das fábricas Lowell foi afixado este aviso bem antes do dia das eleições quem quer que seja que pertencer a esta fábrica e que votar em favor da proposta de 10 horas de Ben Butler na próxima segunda-feira será despedido se você contasse apenas com o seu emprego para livrá-lo da fome você provavelmente iria fazer o que o patrão mandasse ao surgirem novas fábricas o preço das mercadorias manufaturadas caiu os fabricantes que estavam ali para ganhar tentaram de todas as maneiras diminuir as despesas um jeito eficiente de fazer isso era usar máquinas aperfeiçoadas outro era obrigar os operários a tomar conta de maior número de máquinas em troca dos mesmos salários os dois processos eram usados na indústria do algodão por exemplo entre 1840 e 1860 o consumo de algodão para fiar aumentou de 50% o número de carretéis supervisionados por cada operário aumentou 33.3% assim um operário que antigamente tomava conta de seis máquinas agora tomava conta de oito deste modo o número de metros produzido por cada operário era mais de 26% maior que antes e o salário era apenas 2% maior os capitalistas estavam decididos a fazer dinheiro a ideia deles era obter o preço mais alto possível por uma mercadoria que lhes custasse o mínimo possível os lucros seriam maiores quando o custo fosse menor quanto menor o salário dos operários menos custaria produzir e maiores seriam os lucros o capital e o trabalho tinham iniciado uma longa e amarga luta sobre a questão dos salários essa luta continua até o dia de hoje por volta de 1860 o noroeste dos Estados Unidos tinha se transformado no centro industrial dos Estados Unidos o transporte em navios e a agricultura continuavam como sempre mas a manufatura crescia aos saltos aquela era uma região ideal para a manufatura havia energia hidroelétrica madeira carvão ferro e outros metais necessários havia capital a ser investido havia um mercado crescente sempre acrescido pelas ondas de imigrantes havia uma marinha mercante com muita experiência de transporte de cargas não havia tantas proibições como na Europa nem restrições de qualquer tipo por parte de um governo hostil qualquer pessoa poderia começar um negócio em qualquer tempo em qualquer lugar sem ter de fazer aprendizado nem precisar de licença ou admissão a porta estava aberta aqui estava a oportunidade para fazer negócios em grande escala agora vejamos alguns números reveladores valor da mercadoria manufaturada nos Estados Unidos pelo menos dois terços no Noroeste 1810 cerca de 200 milhões de dólares ano 1840 cerca de 483 milhões de dólares ano 1860 cerca de 1 bilhão 885 milhões de dólares empresas privilegiadas a 15 Amém. 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 Amém.